É muito importante agora nas eleições a gente pesquisar realmente e dar essa preferência, porque Guarulhos precisa, nós estamos aqui lutando, é a mesma luta, nós estamos do mesmo lado, então não importa, é que nem eu falei hoje, é o governo, é o empresário, é o morador, ali a gente faz trabalhos que os moradores ajudam muito, então a gente levanta essa bandeira, todo mundo pode fazer um pouquinho e vamos trazer realmente o pessoal de Guarulhos, vamos levantar quem é daqui.